Relato, a grande captura, do livro Umbanda e experiências fora do corpo, de Pablo de Salamanca. Projetei-me mais uma vez, espontaneamente, numa noite em que nada planejei. Havia ido dormir sem realizar exercícios projetivos. Recordo de estar numa extensa área, ao ar livre, acompanhado de pessoas de minha convivência. Todos éramos participantes de um grupo espiritualista no qual havíamos ingressado recentemente. Somávamos quatro pessoas. Eu, T.T. Sousa, Fabiola e um rapaz que agora não consigo distinguir a identidade. A localidade era um ambiente meio rural, com extensos gramados e árvores esparsas. Eu sabia que ocorreria uma espécie de blitz, em breve, para que fossem presas, entidades, inamistosas. Caminhamos até chegarmos a um prédio baixo, onde nos abrigamos por um tempo. Dentro da construção, próximo à portaria, abordei um homem fardado, sentado a uma mesa aparentemente de madeira escura, que parecia ser um policial ou militar. Falei-lhe da minha preocupação com o meu grupo, já que a operação de captura deveria ser tensa, com possibilidades fortes de confusão e luta. Então, para minha surpresa, ele respondeu, Senhor, eu já informei que entre duas e quatro horas da madrugada, a operação vai ser executada. Assim, fora desse período, é mais seguro. Ele me disse isso e ainda escreveu num papel o horário narrado, para eu entender claramente, enquanto ele fazia a explicação. Fiquei um pouco envergonhado, pois acabei recordando que, momentos antes, eu já o havia importunado com aquela questão. Percebi que, de fato, eu havia passado por instantes de baixa lucidez naquela projeção astral e agora recobrava uma consciência melhor. Agradeci e me afastei. Após um lapso de memória, os momentos de tensão já haviam passado. A operação foi completada e eu e meu grupo caminhávamos por uma estrada de terra batida. À nossa frente, como um guia, ia um garoto de pele morena, aparentando dez ou onze anos de idade. Ele andava com um gingado engraçado, parecendo muito à vontade e feliz, quase dançando. O seu jeito lembrou-me às entidades da linha do Zerês da Umbanda. Num dado ponto do caminho, à direita, íamos passando por um tipo de galpão velho de madeira. Reduzi meu passo e parei. Fui estranhamente atraído pelo que poderia estar dentro do local. Passei a sentir uma sensação de força, arrogância e agressividade. Aquela energia mexia com os meus conteúdos de vidas passadas, ou seja, com meus sentimentos e hábitos pretéritos ainda vivos em mim. O que estava no galpão sintonizava-se comigo e eu com aquilo. Aproximei-me da porta de madeira e, repentinamente, o garoto adiantou-se e abriu ela para eu entrar, fazendo uma espécie de mesura brincalhona, com um dos braços estendidos. Entrei, meio hipnotizado, pela estranha força que me atraía. Logo percebi que o interior do galpão em nada se parecia com o lado externo. Por dentro, tudo era novo e limpo. Havia uma forte iluminação no ambiente. Aquilo era um extenso salão e, à frente, estavam cerca de setenta entidades, entre homens e mulheres, que pareciam estar presos. Contudo, não havia grades entre essas pessoas e eu. Aliás, notei que aquilo que os mantinha ao fundo do salão deveria ser um tipo de barreira magnética invisível. Fui até eles, sem medo, sintonizado pelos sentimentos que emitiam. Aqueles seres exalavam uma autoconfiança arrogante. Estavam muito contrariados por estarem presos. Provavelmente, eles foram capturados pela Blitz a que me referi no início deste relato. Quando cheguei num certo ponto, a mais ou menos um metro e meio deles, parei. Percebi, intuitivamente, que era o limite da barreira magnética. Alguns me endereçaram palavrões e desafios diretos. Porém, destacou-se um homem sem camisa, bastante musculoso, que, com um porrete na mão, disse Após ouvir a esquisita comunicação, entrei em transe. Não perdi a consciência e recordo de ter cruzado meus braços lentamente sobre meu peito. Em seguida, passei a emitir frases numa língua estranha. Pude, então, ver que os prisioneiros se comprimiram à direita e à esquerda, deixando um quase vazio em minha frente. A entidade que usava a minha mediunidade, em pleno mundo astral, era firme, mas não agressiva. Porém, a sua vibração não agradou às entidades capturadas. Em seguida, despertei no meu leito. Data, 11 de abril de 2015. Comentários adicionais. Eis um relato que demonstra a atividade protetora e higienizadora da Umbanda nos planos espirituais próximos ao mundo físico, que conta com a participação de médiuns desdobrados como doadores de ectoplasma de uma forma mais ou menos evidente. Os espíritos aprisionados pela sua vibração eram quiúmbas, obsessores. A corrente umbandista tem, como uma de suas principais funções, encaminhar estes seres de modo a permitir que vivamos na Terra com as condições básicas para desenvolvermos bem a atual reencarnação. O teste da vida material é não nos sintonizarmos no dia a dia com criaturas ainda voltadas à negatividade. Quanto à entidade que se utilizou de minha condição mediúnica dentro do galpão, pareceu-me ser do chamado povo do Oriente, que atua também no umbandismo. O gesto de cruzar os braços sobre meu peito foi no sentido de proteção. Isto não deve ser confundido com as rápidas e vigorosas batidas na altura do chacra cardíaco que fazem os guias da linha de Xangô. Não foi este o caso.